Vectron, é a melhor bicicleta elétrica da categoria que se dobra em 10 segundos para ir em trens, carros e debaixo de mesas. Tecnologia de dobradura de andorinha do mar. Equipado com Bosch pode levá-lo a até 25 km por hora, tem uma autonomia de até 130 km. Prenda sua bateria e bloqueie-a para proteção contra roubo ou corte-a para facilitar o carregamento interno. Com freios a disco hidráulicos, seu Vectron está pronto para um passeio mais seguro, oferecendo excelente poder de frenagem e trabalhando sem esforço, transporte todo o seu equipamento com facilidade. Com um rack robusto integrado à estrutura que suporta até 27 kg. Strik Cargo Trike. É uma bicicleta com foco em transporte, seu peso é de 32 kg, podendo ser transportado 60 kg. É possível configurar para levar uma criança. Atinge a velocidade de 24 km por hora com uma autonomia em Eco Mode de 120 km, em Power Mode de 50 km, ao dirigir com carga vazia e estrada plana. Transmissão com cinco velocidades e freio a disco nas três rodas. Versão básica custa em média 3 mil dólares. Calamos One. Ela chega a uma velocidade máxima de até 45 km por hora, com um alcance de até 80 km com uma única carga. Possui uma bateria removível e recursos de carregamento rápido. Com um computador integrado à prova de intempéries e tela sensível ao toque de navegação. Possui sensores ultrassônicos embutidos que medem o tráfego por trás e informam ao motociclista se ele está prestes a fazer uma curva, mudar de pista, fornecendo feedback e touch usando motores de vibração embutidos no guidão. A bicicleta está habilitada para o Google Maps para navegar facilmente em qualquer lugar do mundo e permite o rastreamento mundial da bicicleta em caso de perda ou roubo. A bicicleta tem um alarme anti-roubo integrado. Trail Cruiser. Além de seu design icônico e construção em fibra de carbono, também tem uma autonomia significativa. Alimentado por um motor elétrico potente que pode atingir velocidades de 49 km por hora, é possível pedalar por até 160 km com uma única carga de bateria. A bike tem a opção de notificar um contato de emergência por meio de um display em caso de queda ou impacto repetido, o que é crucial para viajantes de longa distância. Seu preço varia de 3.200 a 6.300 dólares. 20. O design da moto elétrica 20 é baseado em pesquisas que mostram a posição de pilotagem mais confortável para uma bicicleta. Uma carga é considerada boa para um alcance somente de aceleração de 48 km, ou até 80 km, se o piloto pedalar. O veículo atinge uma velocidade máxima de 40 km por hora no modo Eco ou 56 km por hora no modo Sport. É possível verificar estatísticas como velocidade atual e nível de carga da bateria, por meio de um display LCD colorido embutido no tubo superior. Possui freios a disco hidráulicos, alarme anti-roubo, rastreador GPS. Possui um preço estimado em seu lançamento em cerca de 1.000 dólares. Triciclo DXT Drift. Nenhuma emoção é muito extrema para o Razor DXT Drift Trike. Apresentando uma estrutura de aço em tamanho real, DXT é construído para a ação de drifting downhill. Os pilotos podem deslizar pelas curvas ou fazer manobras radicais. Seu peso de apenas 14 kg e suas rodas lisas garantes altas velocidades. Elite Go. Uma bicicleta Elite Go é a maneira ideal de fazer um treino divertido. Para quem gosta de academia, mas não tem tempo durante a rotina, eles têm a vantagem de ter um baixo impacto, o que diminui significativamente o estresse corporal e diminui o risco de lesões. SCW1. Segundo o fabricante WTF Encage, a estrutura, os rolamentos e os componentes são os mais duráveis e resistentes da categoria. É uma bicicleta projetada para atender aos mais rígidos requisitos de trilhas. O quadro e os garfos são inteiramente de carbono. Eles são projetados para trabalhar em conjunto harmoniosamente para proporcionar conforto e mais estabilidade. Seu preço pode chegar de 5 mil a 10 mil dólares. Scooter Aeyo. A nova invenção da Aeyo envolveu uma colisão entre uma bicicleta e um par de barras paralelas. É a primeira bicicleta desse tipo que parece ser mais segura do que andar de patins. Tudo o que é necessário para fornecer um meio de partida é a fivela dos pés e segurar o guidão. Pode ser adicionado um transportador de carga na frente, é espaço suficiente para ir ao mercado enquanto faz manobras. Pode ride. Pedale em qualquer lugar, seco e com conforto. Possui corpo totalmente impermeável para mantê-lo aquecido e seco com conforto em qualquer clima, para-brisa aquecido, assento macio com apoio para as costas, suspensão a ar e pneus cravejados no inverno. Alcance de 60 km, velocidade máxima 25 km por hora. Um pequeno baú para suas sacolas de compras e uma barra de reboque para um trailer de bicicleta de bicicleta quando você quiser trazer seus filhos. E-bike Rungo Duale. A primeira vista, a e-bike é radicalmente diferente. Ele tem duas rodas dianteiras que estão posicionadas a 9 polegadas de distância. Este design de roda dupla é revolucionário e oferece estabilidade inigualável para ciclistas off-road e todo o terreno. Como gosta de dizer a fabricante, se você não está vendo em dobro, vai ter problemas. Fim Scooter. Essa bike elétrica promete ser um novo modo de transporte de golfe que eleva o fator diversão em grande estilo. Reduzindo o tempo de preparo no campo, ela conta com espaços exclusivos para cada item em um jogo tradicional de golfe, com limite de peso até 113 kg. Seu preço é de 3.500 dólares. Humming Bird Bike. A Humming Bird traz para você as bicicletas dobráveis mais leves do mundo. Uma combinação de engenharia de precisão e design bonito, o Humming Bird é simples, portátil e divertido de pilotar. São feitos de fibra de carbono, um material compósito avançado usado no setor aeroespacial e de corrida devido às suas qualidades de alto desempenho em termos de peso. Pesam 7,0 kg, tornando a Humming Bird e a bicicleta dobrável de carbono mais leve. SX-500 McGrath. Inspirado no piloto de motocross mais vencedor da história, o rei do supercross, Jeremy McGrath, o SX-500 apresenta gráficos e carenagem autênticos da McGrath, geometria de quadro de bicicleta de sujeira genuína e um motor de velocidade variável de alto torque para uma experiência super carregada. Sondors Med Mods. Essa e-bike projetado para o aventureiro que busca a liberdade em você, o MetaCycle foi projetado para ser uma extensão de você, o ciclista. Peças e acessórios intercambiáveis dão a você a capacidade de criar praticamente qualquer coisa que você possa imaginar. Possui rodas e pneus grandes de 24 por 4 polegadas, para um passeio suave e ágil e uma postura adulta. Seu preço é de US$ 3.500. Sondors MXS. A Sondors criou uma mountain bike elétrica robusta e de alto desempenho baseada em versatilidade absoluta e utilidade intransigente, incluindo um poderoso motor de 750 watts e bateria de íon de lítio de 48 V17,5 a ponto foi projetado desde o início para um manuseio brilhante de pista única e um passeio equilibrado e equilibrado. Dependendo da versão seu preço chega de US$ 2.000 a US$ 3.000. DRIO EVO ONE. É o modelo mais recente disponível com bateria e sistema elétrico aprimorados, incluindo porta de carregamento localizada na bateria. Um novo display digital e um braço oscilante mais largo para permitir pneus traseiros mais largos. O controlador do motor possui uma interface de comunicação e diagnóstico Cambus que permite serviço e acesso remoto, incluindo o mapeamento de energia e os valores pré-definidos de regeneração. Essa tecnologia permite que o piloto escolha o passeio mais adequado para ele e permite que a bateria recarregue ao deslizar ou descer ladeiras.